X pra fora avança sobre quadríssima, quadríssima ainda tem vantagem, ela tá brigando, tem cabeça, pescoço, X pra fora em segundo, X pra fora avança por fora, emparelhadas cruzam a faixa final, entre quadríssima por dentro e X pra fora por fora. Depois nossa Biba, Garota Sarada, Lady Rita e as demais, final dura, é bom aguardar, tem quadríssima por dentro e X pra fora por fora.